Por meio de uma lei complementar, a Prefeitura de Tijucas alterou o prazo de validade da certidão negativa de débitos, que passou de 60 para 90 dias. Em razão das ações de enfrentamento ao novo coronavírus, por meio do decreto municipal, fundamentado na mesma lei, esse prazo foi estendido para 180 dias. A certidão negativa de débitos trata-se de um documento emitido por qualquer órgão do governo que confirma não haver pendências financeiras ou processuais em nome dessa pessoa física, jurídica ou mesmo de um bem. Geralmente, as certidões negativas são pedidas em processos de licitação, concorrência, cadastro ou homologações perante fornecedores, bancos, empréstimos. E no caso de uma empresa estar sendo adquirida, são solicitadas todas as certidões em nome dessa empresa e dos seus sócios.